Numa enquete com 80 pessoas sobre meios de transporte que utilizavam para vir ao trabalho e ou à escola. Vamos lá, 40 e 2 responderam ônibus, 28 carros e 30 responderam moto. 12 utilizavam ônibus e carro, 14 carro e moto, 18 ônibus e moto, 5 utilizavam dos 3, carro, ônibus e moto. Qual a probabilidade de que uma dessas pessoas selecionadas ao acaso utilize somente carro? Então vamos lá pessoal, vou montar aqui o diagrama. Por quê? Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Qual seria o total de casos? Seria o total de pessoas entrevistadas. Nesse caso aqui seria 80, então isso eu já tenho. E o que eu quero, Marco? O que eu quero é a pergunta da questão. Qual é a pergunta da questão? Pessoas que utilizem somente carro. Então no diagrama, no diagrama eu já sei qual é a região que eu tenho que encontrá-lo. Está aqui 80, que é o universo. Aí está aqui, ônibus, carro e moto. O que eu preciso encontrar para matar a questão? As pessoas que utilizem somente carro. Então eu preciso encontrar essa parte aqui. Aí eu já mato a questão, não preciso fazer o diagrama todo. Prova é tempo. Coloca isso na tua casa. Ah, Marcão, eu acho tão bonito ficar montando isso. Legal. Está em casa, você monta isso daí várias vezes. Mas na prova, você tem que ser objetivo. Ele não quer a probabilidade de uma dessas pessoas utilizar somente carro? Então o que eu quero? Olha lá a fórmula. O que eu quero? Somente carro. Então eu tenho que encontrar o valor daquela região ali. Combinado? Então, vou apagar aqui. A gente já sabe o que a gente tem que encontrar. Agora vamos montar aqui o diagrama. Nesse tipo de questão, de conjuntos, começamos sempre pela interseção dos três. Cinco utilizam os três. Então eu vou colocar o cinco aqui no meio. Aí vamos lá. Dezoito utilizam ônibus e moto. Então, dezoito é isso tudo aqui. Ônibus e moto. Só que eu já tenho cinco ali dentro. Cabeça de gelo. Então, esse pedacinho aqui que está em branco vai ser dezoito menos cinco. Quanto é que dá dezoito menos cinco? Treze. Legal. Aí vamos lá. Catorze carro e moto. Catorze carro e moto. Essa região aqui. Catorze carro e moto. Já tem cinco ali dentro. Então, aquele pedacinho que está em branco vai ser catorze menos cinco. Quanto é que dá catorze menos cinco? Nove. E a outra interseção, ele diz o seguinte. Doze ônibus e carro. Pô, já tenho cinco aqui. Então, esse pedacinho que está em branco vai ser doze menos cinco. Quanto é que dá doze menos cinco? Sete. Então, vou apagar aqui. Já completei ali as interseções. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Para matar a questão. Eu vou ver a galera que respondeu o carro. Olha aqui. Vinte e oito responderam o carro. Só que vinte e oito é isso tudo aqui. Só que olhando ali no conjunto, já tem gente ali dentro. Então, essa parte em branco, que é a galera que respondeu e usa somente carro, como é que eu vou achar essa região? Vai ser vinte e oito. Vai ser vinte e oito. Menos quanto? Aí eu vou somar aqui. Sete mais cinco. Sete mais cinco vai dar doze. Doze mais nove, vinte e um. Então, vinte e oito menos vinte e um vai dar quanto? Sete. Então, quantas pessoas responderam e utilizam somente carro? Sete. Aí, pessoal, um abraço. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Qual é o total de pessoas entrevistadas? Oitenta. Dessas oitenta, o que eu quero? Eu quero as pessoas que utilizem somente carro. No meu caso, aí seriam sete. A probabilidade vai ser igual a sete dividido por oitenta. Só que na prova, ele quer em porcentagem, não é isso? Para encontrar em porcentagem, você vai multiplicar por cem. Simples assim. Aí, pessoal, multiplicando por cem, o que vai acontecer ali? Eu vou simplificar, vou cortar aqui um zerinho. Ou, organizando a bagunça, ficaremos com setenta sobre oito. E setenta dividido por oito vai dar oito vírgula setenta e cinco. Mais oito vírgula setenta e cinco, o que, pessoal? Por cento. Porque quando você multiplica a fração por cem, você acha o resultado em porcentagem. Então, oito vírgula setenta e cinco por cento. Se você procurar aí nas opções, com certeza você vai encontrar esse resultado. Oito cem se descartou.